oi 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 Desculpem O que é isso? Não é? Não é? A CIDADE NO BRASIL ... ... ... ... ... ... ... Vamos lá, vamos lá. o 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 que é isso? O que é isso? Minis e a shotgun Minis 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 está aqui Minis Minis está aqui Minis está aqui Minis está aqui O que é que é isso? Eu vou lá, eu estou lá É muito rápido Oh, é Oh, é É muito rápido Ele é rápido Ele é rápido Deixe eu ir embora! Estou indo para cima! Ok, isso aconteceu. Por que eu não conheço isso? Vector? Ah, não. Não, não. Eu acabei de burro. Eu acabei de burro. Mas... Eu acabei de burro. Não, não. Estou indo para cima. 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 Ok. Eu não quero fazer minis. Eu vou pegar aqui. Sim. Sim. Ah... 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 Estou indo para cima. 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 Oi! Tem um velho no jacket. Eu quero um e-empi. Eu quero um e-empi. Ok. o que você conseguiu? é o que você conseguiu? é melhor sim não, não eu me engano eu só me engano O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ah, o que é o que é? O que é o que é o que é? Ah... Eu não sei... Eu não sei... O que é isso? Vamos ver O que é isso? Eu não sei... Eu sei... Não sei o que você sabe... Eu sei que ele está... Ele está em aqui... Não sei o que é isso? Ele está aqui, eu sei que ele está... Acabou que ele está... I think I heard him in here Alright, let's go Yeah, he's in here Down? Ok I'm here, I'm here What? What the fuck did I do? Alright, that was two of them What? Let's go here Just down there, right? Yeah, both down Okay, I'm here I'm just gonna grab extended That's it I'm here Oh, I didn't get the extended The fuck? No, I'm here There's still there There's still there Knock There's still four right here I don't know Let's go out Why not? Okay, wait Before he go out I'll just go out That thing is clear You're really busy with us Alright This left looks clear Alright It's okay It's okay, it's okay But Um They haven't been looted yet They haven't been looted yet Yeah, it's okay They haven't been looted yet Let's go 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 Não tem a resposta Ah, o que está aqui? Talvez, eu não sei Não sei Não sei O que não é bom Talvez Por quê? Vamos lá? Onde está? Então, vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Ainda não tem uma aberta Ainda não tem a possibilidade de abrir Ok, vamos lá Vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos mas vamos 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 Porras, porras, sim. Ano nang sabi nung Lutz? Not live daw ako? Gagoto ah. Live. Live ako, men. Live ako! Ba't kaya? Dahil ano? Ano ata? Okay. Ayun. Active na daw. Pwede na daw. Wala na kayo. Pwede na daw. Sabi niya ah. Alex ah. Diyakara naman ah. Diyakara naman ako ah. Diyakara naman ako ah. Tara na nga. WTF? Liyakara naman ako. WTF? 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 E aí Ele... ...was... ...right... ...there. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. I'm going to go. Here, brother. No. They stopped there. They stopped there. Did... Did they? Yeah. Yeah. They did. For sure. Yeah. Oh! They stopped there. They stopped there. They stopped there. I... I couldn't see it. Uh-huh. What's up? What's up? What's up? So, what is this? Then I'll stay there. Wait, wait, wait. Did they...? They stopped there. They stopped there. There, there. I saw it. You're locked. Second floor, right? No, no, no. In the middle. In the middle. It's in a... Oh, yeah, yeah, yeah. I see. The garage. Yeah, garage, garage. There you go. Yeah. That's one guy. O que é isso? ele foi um o que? ele foi um ele foi um olha aí olha aí olha aí quantos hitam? eu? eu? olha aí olha aí eu? eu? olha aí eu? 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 Possível. Não se bloqueou. Como ele está aqui? O que? O que? Quando você estava com a barilha, ela estava aqui. Olha aqui. Olha aqui. Um bar. Sim. Então você estava com a barilha, três vezes. O que? Por que você está aqui? O que? O que? O que você está com um medo da uma barilha de um M4? Não é uma barilha. Não é uma barilha. Não é só isso. Você está com isso. O que? Não. Você está com um bom. Não é possível. Não podemos jogar. Eu tenho dois jogos, então eu vou sair. Vamos lá. FPP. 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 e a badman! Ele é um tipo de lama quem sou de badma você ver o que você gostou da essa? ele não gostou eu costou o novo ele disse que ele era fucker ele era um difícil você sabe que ele seria um bocado Esse é o que eu acho Como é o reação do Dougie? Não Ele tem que ir embora Hahahaha 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 Dogie tem que ir pra cá Hahahaha Shoutout to MarSG What's up Porque BadBan tá aqui Oto kayo Oto Nakachap pa rin ako Chaps Ayaw pa ba yung loads na try Sabi dito pwede na Tipping is active Sabi Try ko nga magtip Para magtip dito Para magtip Do Não negócio Fala, Fala, Fala Fala, Fala Vamos lá. Não, não, não. Olha aí O que o sombra O que o sombra O que é o sombra Outro, cara Onde é? Onde? Outro Outro Vem lá Onde é? Solo Você lupou Sim, no solo. Por que ele não pegou o servidor? O servidor é? Por isso... Então, eu vou pegar três vezes. Então, eu vou pegar a bola. Eu me sinto a dor de jogar de OCE. Boa! Yeah . 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 O que é o o o rosso? Aqui, aqui é o barulho Aqui, aqui Aqui O que é o que é? O que é que é? Um, vou fazer um Eu vou fazer um Eu não sei Oh, sim O que é o rosso? Ah, eu vou fazer um rosso Coração Mãe de manácol Não é? Você precisa de uma vida Você me fez parte à mim Você vai lá Eu vou fazer uma casa Eu vou fazer a trabalho Estou fazendo sua vida Certo, você só vai gastar Fala, Chansa, vou pagar Se você vai gastar minha vida Ai você Mas não. Mas o que não? Ok, vamos lá 1 2 1 5 5 5 1 2 1 3 2 2 O que você recebeu? No Facebook Então... 30 dólares O que é isso? Per stream? Ou per... Per month? Eu não tenho per... Você está chegando a 300 Ah... Quando você ouvir, você está chegando Ah... ah... Vamos ver... Vamos ver, vamos ver... Alas, você não está chegando Por que você está? Não, eu tenho um uso Eu tenho um uso Eu tenho um uso, eu tenho um uso Eu tenho um escurril Ok, eu tenho um escurril Espera, você está gravando, eu tenho um monte de gente Ah, eu não vou passar, eu não vou fazer Eu tenho um pacboy Eu tenho um monte de mulheres Ah... Você sabe, eu tenho um... Você está indo para o outro E aí, você está ok aqui? Você está ok com a aircon? Ok, ok Ok Não é só um dia Eu acho que é muito tarde Eu acho que é muito tarde Por quê? Você está muito tarde? Onde? Eu já falei antes Eu já falei antes, eu vou repetir Ah, trabalho Eu não sei Não sei se Eu não sei se Eu não sei o que eu estou usando AK? A M24 A M24 A M24 Você não vale o que? Eu não vale o que? A M24 Você só vai pegar a M25 Ok, é Isso é... Ah... O que é? 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 É isso É isso É isso É isso Eu acho que É só dois clipes Não sei se Eu vou pegar a M25 Eu não sei se Eu não sei se Não sei se Ah, eu vou pegar a M25 Ah, vamos lá Vamos lá A gente já está aqui, você vai já? Sim, não, não, nós já estávamos aqui. Salud! Eleva-se. 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 Eleva-se, eleva-se. 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 Vamos voltar aqui A shoutout com Jovin Peregrine 15x Brian Mav Ah, 15x Brian Mav 10x 8 Love you, me Dio 15x Ah, guapa ako nakuha Meron na nga I need a surprise Meron, cana meron Good one Kasi 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 Mamey Mamey Pagkanta ta Wala tayong papal Pagpuro tayo Aang Aang Ian Aang Aang Ian eu não sei, eu estou aqui em casa você está na escola? é a escola aparte eu estou aqui em Sarosofata eu estou aqui em Sarosofata sim eu estou aqui em Sarosofata eu estou aqui em Sarosofata o que você está aqui muito bom você está aqui? você está aqui? O que é? Sim, eu só vim para mostrar os nossos lives Onde está? Onde está o A.O.V Sim, o M.L. Está bem longe? Não. Está longe? Eu disse, vamos lá, R.O.S., mas F.A.B.G. Onde está em entre nós? Onde está? Onde está? Onde está? Onde está? El Coleiro? Onde está? Onde está? Onde está, E.Q., I'm in.. Onde está? Ok, eu vou nada. Ok, eu vou perdão. Onde está que? Está atrapado. Onde está, a L.O.O.S., é a L.O.S., é para Isabel Clarín. ... ... ... ... ... ... Vou fazer isso aqui. Vou fazer isso aqui. Vou fazer isso aqui. Ah... o 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 yellow orange o 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 Não, 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 não. Eu vou pegar ele Ele está na frente? Onde está? Não está Ele está lá Ele está perto Jery Ele está pegando Ele está na frente Você ainda tem um lugar no norte O que é o que é? F*** O que é? Vou te matar, ok Ficou, ficou Ficou, eu estou me ilimando Ficou 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 Alle aqui no fundo Olha só O que foi está fora? Não tem nenhum aqui no outro lado Não tem nenhum aqui no outro lado Doan da sua casa, o mini? O dois, dois. Eu te vi, o dois. Eu te vi, eu te vi. Eu te vi. O outro aqui, o broken 1. Ok, ok. Ate um. O outro. O outro mais, o que lvl 3. Lvl 3. Eu não sei, mas ele não está aqui. Ele ainda está aqui. Ok. F**k. Eu não tenho que vergonha. É um programa. O outro, o outro. 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 Não tem que ir lá para mim Tem que ir lá para mim Ok, vamos lá para ir para... Vamos deixar de... O que? O que? O que? O que? O que? O que? O que é? Que pode ser mais a 30 minutos.. Ele é só uma. O que é a calor. O que? O que? O que é a calor? O que? Ele está longe. Que eu te digo. Talvez aqui que eu te deixasse. Você já está no meu canal no Facebook? O que? Você não tem o seu canal O seu canal? Pornhub? Não. No, no Estados Unidos do que o que? Os Estados Unidos do que? Os Estados Unidos do que? O que é? 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 Não, não, não. ok eu ainda estou na frente e foi o que o time de novo o segundo dia também nós temos o que? o que? o que? o que foi? 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 eu não estou na frente eu vi que foi o que foi o que foi? 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 você ainda está em offline dois um 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 eu preciso de um um eu preciso de um que foi? eu vou dizer eu posso dizer que também eu estou semelhança acho que eu fiz em fora não andere ela já está emET振 mas ele é um claro ok ele não está em ele não está em não está em ele não está em ele está em ele está em isso aqui ele não está em ele está em ele não está em não 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 vamos não não ele estava com a verdade ele estava com a verdade ele estava indo dois dois não não ainda ele estava ele estava ele estava ilizou ele estava ele estava ele estava os nossos Não, 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 não. Não, 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 não. o que é isso? o que é isso? o que é isso? você morreu na playzone eu morreu na playzone eu não tenho eu também eu também tem uma volta vamos ver isso o que é isso? o que é isso? o que é isso? você está comendo? sim tem um longe tem um longe tem um longe eu estou com muito desculpa aqui na igreja é isso está está você está só para descobrir você está em dois em um na Facebook a lot de gente tem um tem um tem um tem um tem um e aí e aí e aí o o O que eu te ouvir? Eu não sei se fiel Vai só 3x Estamos indo em A6 O A7 O que é isso? Eu estou em New York? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ah, excuse me. Luz deسinha e é aão com 5. É a staged para acabar com os cinco horas. Ok bracete car по Exactly. Okito eu te hole um só para que você ia. é só que você vai o padman só foi o padman só foi o padman o padman é o padman o padman se você já ouviu se você já está o padman o padman o padman não tem o padrão o padman o padman o padman estávamos só chato estávamos o problema é esse eu fiz dois o padman não 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 vamos 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 o地om Eu já estou na isla. Sim, eu estou na isla. Eu estou na isla, Trix. Eu não vou chamar. Eu não vou chamar. Eu não vou chamar. Vamos lá. O que é? Jesus. Ah, está no. Está no start. Está no start. Vai. E aí. Johanny, o que é ruim? Shoutout para você. Estou na isla. Estou na isla. Estou na isla. Ah, é ati Lala? Em ok? Não é ele? Jalain. Estou na sapar. Estou na sapar. Estou na sapar. Estou em talvez? Estou em? Estou em? E aí E aí, BABY, 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 BABY! E aí, BABY, BABY! BABY, 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 BABY! BABY, 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 BABY! BABY, BABY! BABY, 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 BABY! BABY, BABY! BABY, BABY! BABY, BABY, BABY! BABY, BABY! BABY, BABY! BABY, BABY! 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 Você pode ganhar bem? É isso aí? A gente não sabe o que a gente vai jogar. A gente vai jogar com o Batman. Não, não. Vamos lá. O YouTube é que há. O que é isso? Vamos lá. O que é isso? Vamos lá. O que é o Batman? Fala, Fala, Fala Eu gostei do meu último jogo, o Chica e o Dêner Fala Aqui é o Chica e o Dêner Fala Fala, Fala, Fala Fala, Fala Fala, Fala 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 Fala, Fala Fala, Fala 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 Laja Laja Swaka Koko Você conhece o Laja Ah? Quem é o Laja Ah! 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 Ó Ó Cô Ó Ó Ó TXAS Ó E aí Cabeça 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 Não sei o que eu sei O que você acha? E aí Cabeça 4D 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 Y Maca Cabeça Cabeça O que é�? Bota O que é? Cabeça Cabeça A shoutout também para Ingris, Erod, e Mark John Rojo, a shoutout também. Rojo? O que é o artista, Rojo? O bembol? O Rojo? Ah, sim. O que é o presidente? O que é o presidente? O presidente? O presidente? O presidente é o presidente. O que é o Jorge? 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 Ele só um bom. O pessoal, a shoutout para JP Quinto, Karl Nicolai, e Edson Pulante. Shoutout to you guys. Thank you for watching. FB name you! Ah! Ah! Jerry Villavicencia! Pogian! Vigilavicencia! Machonsensia! RUN! MCC! Shoutout to you! Shoutout to Nenya Bautista! Ah! Marc, Johnny! I don't know if you're ready. It's hard to play with PUBG. It's hard to play with PUBG. It's hard to play with. It's hard to play with. Ow, ow, ow. Is there a zoom? I don't have a zoom. I don't have a right click. Why? Come here. It's hard to play with. From FB again. Shoutout to Rovsky Monsis. Joseph Cesar Velasquez. Don Patrick Inigo. I need 5-5. Yelly Daz. Super good. Lutz! Lutz! We're dropping. We're dropping. We're dropping. We're dropping. We're dropping. Another shoutout to John Martin Zapanta Casano. Thank you. That's 100. That's 100. Is there a red sign? That's 100. We're dropping. It's just a little bit. It's just a little bit. We're getting two. There's two. Oh, can I? What was that? It's in Rozzok. In Rozzok. You can send it. Dreaded Boon. Shoutout to the people. I'm not sure if I'm going to get a hold. Okay. There's a Queen A, B, C, D, and Joby. The Kid CD. 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 The Kid. The Kid. O. WTF? What's the game? The Kid CD. The Kid. The win. The Kid. The Kid. The Kid. The Kid. The Kid. The Kid. no parque no parque no parque é o que é? é o que é? sim ele tem um parque ele tem um parque Você vai ter errado Você vai ter errado Um mais Para lá O que? Dreaded? Dreaded? Isso é um lugar O que é isso? 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 Tem um M4? Ele está pegando Ele está pegando Eu só vou... Usar um... Isso é um... Isso é um... O que é isso? A shout-out à Ken Cyrus de Luna Ele está a assistir Não é que você deram? O que é o Tagalog? Pandesal Pandesal Mas o que é a Pandesal? Ah, não sei saber Ah, eu só o acar O car está pegando Sim, eu tenho um carro Eu tenho um Laptop aqui, eu não conheço Onde? Aqui Ok, agora? Não, não é? First Aid Kit Não, eu tenho um... Ah, ok Para o que? Eu tenho um First Aid Kit Eu sou Jean, só que você não vai ver o meu FD As plastic ceca Tive de Vida Tive de Vida Tive de Vida Ah, essa é a luta Tive, vamos lá Ai? Vamos lá Ah, assim... Não, eu tenho que ter Lugue Porque não posso ter AGO Ah, eu tenho uma Lugue E a Lugue Essa é a Lugue Vamos lá Viva o mesmo Para que você vos dedos Não, não é? Não? Mabsicle Mabsicle Mabcd O que é isso? O que é isso? A shoutout ao Paul Harry Malufak do FB O plano é dreaded O que é? O que é? O que é? O que é o plano? Se você tiver perdido, o que é? Você tem x4? Não Eu tenho x8 Você vai ser cita Se você tiver perdido, você vai ser cita Você vai ser badman Você vai ser badman Isso Sim, eu vou fazer também, Tricia Eu não vou fazer nada Eu vou fazer, com a gente A gente já a gente Então, eu vou fazer na o Facebook Eu vou fazer tudo na YouTube Eu vou fazer tudo, se que quer você irá para o Facebook Se você quer irá para o Facebook Você quer irá para o canal do meu canal Na descrição Que eu vou fazer Eu vou fazer tudo Eu vou fazer tudo Eu vou fazer tudo Eu vou fazer tudo draw para o outro Então, eu vou fazer um por 1 min Então Sige, bye guys. Babalik ako.